Música Gente, pelo amor de Deus, não dá nem pra sair de fininho nessa casa passar um óleo nesse portão aqui Aonde você pensa que vai? Ué, o que é isso? É, não, onde é que você pensa que eu penso que eu vou, mãe? Como é que é? Aonde é que você pensa que eu penso que você vai? Ué, eu penso que você pensa que eu vou onde eu penso que eu vou, pensa? Para de me enrolar Música